E aí, caras, como é que vocês se sentem quando dizem que celular não é pro seu bico, hein? É mouse, véi! É, mouse-aço! Que tal ter um pré-pago? Você só gasta o que pode e com tarifa light. Mais barato! Com um detalhe diferente. Quando mais você precisa, menos ele custa. De manhã cedinho, no almoço, tardão da noite e no fim de semana. Demorou! Você pode trocar torpedos e ainda receber mensagens online via internet no seu celular. Tô ligado! E continua recebendo ligações em qualquer lugar do Brasil. Viajante! Só! Chegou o Legal Pacas Americel, o celular pra quem vive no maior agito. Abra suas asas! Solte suas pernas! Caia na gantanha! Entre nessa festa! Legal Pacas Americel, o celular que fala sua língua. Legal Pacas Americel, o celular que fala sua língua. Legal Pacas Americel, o celular que fala sua língua. Legal Pacas Americel, o celular que fala sua língua. Legal Pacas Americel, o celular que fala sua língua. Legal Pacas Americel, o celular que fala sua língua. Legal Pacas Americel, o celular que fala sua língua. Obrigado.